Boa noite, você confere agora as notícias que são destaque em Minas nesta quinta-feira. BH registra mais uma vítima por febre amarela. Morreu hoje o presidente da Rede Minas e da Rádio Inconfidência, Flávio Henrique Alves de Oliveira. Com esse caso, sobe para 16 o número de mortes no estado. E como medida de proteção, o Museu de Inhotim só vai deixar entrar visitantes que comprovem que estão vacinados e isso há mais de 10 dias. Febre amarela é o assunto do nosso comentarista de cidades, Carlos Lindenberg. E hoje também vamos falar sobre o garoto de programa que foi preso por suspeita de matar um jovem depois de ser chantageado por ele. O suspeito admite que matou, mas afirma que foi para vingar um roubo. Você já passou pela experiência de estar na rua em BH e ficar com vontade de ir ao banheiro? Pois nós preparamos uma reportagem especial sobre o tema e descobrimos que o cidadão não tem banheiro público para usar. Na primeira noite de jogos do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro venceu o Tupi no Mineirão lotado e sem gol de Fred. O América também venceu e teve a ajuda de um gol contra. A volta dos aviões de grande porte ao aeroporto da Pampulha agora foi suspensa pelo próprio Ministério dos Transportes que havia autorizado a operação. E hoje também temos dicas de bons programas para você se divertir no fim de semana. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Belo Horizonte registra mais uma vítima de febre amarela. Hoje o presidente da empresa mineira de comunicação, Flávio Henrique Alves de Oliveira, morreu em um hospital da capital. Com esse caso sobe para 16 o número de mortes por febre amarela aqui em Minas. A Secretaria Municipal de Saúde também confirmou que um macaco foi encontrado morto no bairro Palmares, na região nordeste da cidade. Por lá, equipes estão visitando as residências e vacinando a população. Flávio Henrique Alves de Oliveira, 49 anos, a mais recente vítima da febre amarela no estado. O corpo está sendo velado na sala Minas Gerais, no Barro Preto, região centro-sul de Belo Horizonte. Ele estava internado desde a última quinta-feira na capital, quando deu entrada com estado febril e depois o quadro se complicou. Flávio faleceu na manhã desta quinta-feira, às sete e meia da manhã. Era presidente da empresa mineira de comunicação, órgão do governo responsável pela Rádio Inconfidência e pela Rede Minas. Flávio também era músico, produtor que integrava o quarteto Cobra Coral. O sepultamento está previsto para esta sexta-feira no cemitério Parque da Colina. Já são 16 mortos em Minas Gerais em decorrência da febre amarela. Desde dezembro de 2017 até agora foram confirmados 22 casos da doença no estado. Outros 46 estão em investigação. 95% aconteceram em homens com idades entre 31 e 69 anos. Todas as vítimas não haviam se imunizado contra a febre amarela. Nova Lima, na região metropolitana, concentra maior quantidade de óbitos e já decretou situação de emergência por surto da doença. Em Belo Horizonte, de acordo com a Prefeitura, a cobertura vacinal é de 86%. Há pouco mais de uma semana, um macaco foi encontrado morto dentro deste parque, no bairro Palmares, na região nordeste. O material foi encaminhado para análise da causa da morte. A Prefeitura intensificou ações de zoonoses em um raio de 200 metros do local. Também está sendo verificada a situação vacinal dos moradores aqui da região. Até o momento, não foi recomendado o fechamento do parque Renato Azeredo. A gente fica assim, em dúvida de trazer no parque, o que está acontecendo, né? Está voltando mais, ficando mais afetivo, passando na televisão sobre isso. Eu vou ao posto de saúde mais próximo do bairro e vou me vacinar. Vou manter em dia meu cartão de vacina. Isso aí, não é? Sim. Para poder, então, curtir a área verde com tranquilidade. Verdade. Centros de saúde serão abertos neste sábado, dia 20, na capital mineira, para que a população que ainda não recebeu a vacina possa se imunizar. O governador de Minas, Fernando Pimentel, decretou luto oficial de três dias no Estado em razão da morte do músico, compositor e presidente da empresa mineira de comunicação, Flávio Henrique Alves de Oliveira. O maior fornecedor brasileiro da vacina contra a febre amarela suspendeu as exportações para atender apenas à demanda nacional. O Instituto Biomanguinhos, vinculado à Fiocruz, promete antecipar a produção. A expectativa inicial é de que 48 milhões e 300 mil doses sejam fabricadas neste ano. A vacina contra a febre amarela é vendida para mais de 30 países da América Latina, África e Ásia. Os casos recentes de febre amarela levaram à criação de uma nova regra para o visitante que vai ao Museu Inhotim, na cidade de Brumadinho, na Grande BH. A partir da próxima terça-feira, será necessário apresentar o cartão de vacinação na entrada do Instituto, comprovando que a pessoa já foi vacinada contra a febre amarela há pelo menos 10 dias. Inhotim já oferece repelentes aos visitantes. Nenhum caso de febre amarela foi registrado lá dentro do parque, mas em 12 anos de funcionamento, o museu já recebeu mais de 2,7 milhões de visitantes do Brasil e do mundo. Cerca de 82% da população mineira já está vacinada. A meta é imunizar 95% das pessoas, ou seja, pelo menos 3,5 milhões de mineiros ainda precisam procurar os postos de saúde. E reforçando a informação que a nossa repórter Luciana Viana já trouxe aí no próximo sábado, nós teremos aí a Prefeitura de Belo Horizonte abrindo todos os 152 postos de saúde para que mais pessoas sejam vacinadas contra a febre amarela. O funcionamento dos postos vai ser de 8 da manhã às 5 da tarde. O nível, gente, de letalidade da doença foi 68,2%, isso de 2016 até o momento. E febre amarela, claro, é o assunto do nosso comentarista de cidades, Carlos Lindenberg. Lindenberg, boa noite. Boa noite, Inácia. Lindenberg, as pessoas estão preocupadas, está dando para ver isso claramente nas ruas, né? É claro, a preocupação é natural, devem estar realmente preocupadas. Agora, Inácia, é preciso que a população evite o pânico. Este é um mal maior, porque você está preocupado, você procurar vacina, você procurar se informar, você procurar um posto de saúde, é normal, é natural. Nós estamos quase com uma epidemia de febre amarela aqui no estado de Minas Gerais. Portanto, é natural isso. O que não é natural e deve ser evitado é o pânico. É essa coisa de todo mundo achar que tem que vacinar, porque se não vacinar, vai morrer amanhã. Não é exatamente assim. Há, inclusive, recomendações a pessoas que não precisam ser vacinadas. A matéria mostra isso, há pessoas que não precisam ser vacinadas. No entanto, essas pessoas, por desinformação, e esse é o nosso papel aqui de informar, essas pessoas não precisam sair correndo atrás de vacina. Não é assim. Vai com calma, se orienta, se informe, busque informação, porque assim você estará não só se protegendo, como protegendo outras pessoas também. E lembrando, né, Lindeberg, que mudou a regra, uma dose basta para a vida toda e não precisa daquela renovação a cada 10 anos. É uma nova orientação do Ministério da Saúde. É uma nova orientação e as pessoas, às vezes, não sabem disso. A gente vê casos de pessoas que tomaram vacina há 5 anos, 8 anos, e querem vacinar novamente agora. É o pânico. Temos que evitar o pânico. Tá bom. Obrigada pelas informações e até semana que vem. Até. A Polícia Civil de Minas prendeu na região central do estado um garoto de programa suspeito de matar um jovem depois de ser chantageado por ele. De acordo com as investigações, a vítima costumava contratar rapazes para programas sexuais. O jovem assassinado seria cliente do suspeito e ameaçava tornar público a relação entre eles. A versão do suspeito é outra. João Vitor Batista Ramalho, conhecido como João da Lágrima e João Ladrão, é o principal suspeito do homicídio de Álaf Alves Siqueira, de 24 anos, e que era homossexual. Eles faziam parte do mesmo grupo de amigos há muito tempo. O crime foi cometido por causa de programas sexuais, já que a vítima pagava os amigos para realizá-los. Embora tivessem a sua vida como heterossexual normalmente, tivessem suas respectivas namoradas, esposas, e isso, embora seja uma fofoca difundida no bairro, nunca veio de forma comprovada. Está aí a motivação do crime. Porque, segundo as investigações apontam, o Álif já estava chantageando eles de que se vocês não continuarem a me satisfazer sexualmente em troca de dinheiro, eu vou revelar um segredo. O crime foi cometido numa construção abandonada, local que a vítima usava para as relações sexuais frequentemente. Para matá-lo, o suspeito pediu ajuda a um menor de idade, que também fazia programas com a vítima. Ambos foram dissimuladamente, levaram a vítima para essa construção abandonada, para manter a relação sexual como de costume, em troca de dinheiro. Ele alega que já tinha algumas querelas anteriores com a vítima, Álif. Por isso, ele premeditou o crime e chamou esse parceiro dele, com o qual ele alega já participar de outros crimes patrimoniais. Segundo as investigações da Polícia Civil, Álif foi assassinado durante o ato sexual. O menor de idade, que praticava o ato, inicialmente não teve coragem de cometer o crime. Foi quando o João da Lágrima golpeou a vítima no pescoço. Duas facas foram usadas e descartadas num matagal próximo. Na construção, a polícia também encontrou roupas do João, que se escondeu em uma área rural em Piedade dos Gerais. Como é um local, uma zona rural, ele pensou que não ia ser localizado, encontrado. Ele estava ainda dormindo, estava ele e a namorada, mais uma filhinha dele. O menor deve sofrer medidas socioeducativas. Já o João Lágrima, que tem passagem por roubo, pode ser condenado por homicídio triplamente qualificado, disseminação e corrupção de menores. Para a imprensa, o suspeito disse que o crime aconteceu por causa de um furto em sua casa. Roubou uma corrente de ouro minha e eu matei ele. Quando foi esse roubo? Ele não foi usar droga lá em casa, ele pegou e roubou minha corrente. O Ministério dos Transportes publicou hoje uma portaria que suspende uma decisão anterior do próprio órgão que autorizava a retomada de voos de grande porte no aeroporto da Pampulha. A gente vai conversar agora com o repórter Diogo Ramalho, que está na redação e tem as informações. Boa noite, Diogo. Boa noite, Nassa. Boa noite para todo mundo. Com a nova portaria, o aeroporto da Pampulha vai poder operar a partir de agora apenas com voos regionais, desde que não seja de origem ou tenha como destino nenhuma capital do país. Em novembro, a BH Airport, que administra o aeroporto de Confins, já havia ingressado na justiça com uma ação para impedir que o aeroporto da Pampulha operasse com os chamados voos grandes, voos que já foram operados nesse local. E a justificativa da BH Airport, Nassa, é que a concorrência iria prejudicar as operações do terminal internacional e isso iria elevar os preços das passagens aéreas. A iniciativa seria em cumprimento a uma decisão do ministro Bruno Dantas do Tribunal de Contas da União, que seria aí um atendimento a um pedido do senador Antônio Anastasia do PSDB, Nassa. Será que a novela chegou ao fim, Diogo? Olha, Nassa, parece que sim, mas eu não duvido nada que mude mais uma vez. Tá bom, obrigada, viu, Diogo? A gente fala agora sobre um problema que o cidadão de Belo Horizonte enfrenta por onde quer que ele ande aqui na capital. A falta de banheiros públicos é generalizada em toda a cidade. Até existem banheiros em alguns pontos, mas estão fechados. A repórter Luciana Vianne e o cinegrafista Marco Tatu foram conversar com os cidadãos para saber como eles fazem quando a necessidade aperta. E os poucos banheiros que existem, olha, ou estão fechados, até funcionam, mas estão muito mal cuidados. Centro de Belo Horizonte, coração da cidade, por onde passam milhares de pessoas diariamente. E se der vontade de ir ao banheiro. Não faz, que não tem aonde ir. A gente costuma usar o uai, né? E vamos também, às vezes, nas lojas, mas tem muitas vezes que está fechado. Belo Horizonte está precisando de mais banheiros públicos? Falta, falta sim. Aqui a gente não tem estrutura nenhuma. Realmente é complicado. Com licença, boa tarde. Tem algum banheiro aí que eu possa usar? Não. Com licença, boa tarde. Tem algum banheiro aqui que eu possa usar? Para funcionar. Só para funcionar? Obrigada. Na região central, uma alternativa é usar os banheiros do parque municipal. Mas este está trancado. O masculino ao lado, também. Alice e Thiago costumam frequentar o parque municipal e contaram que há várias semanas os banheiros estão fechados. E a situação deles já era precária. Sujo, sem sabão, sem papel higiênico. Às vezes até sem pedaço da privada, a tampa da privada. É sujo, as pessoas têm o vaso, acho que elas erram a mira, assim, proporcionalmente. E é um lugar extremamente fedorento, que você tem que segurar para entrar lá o mais rápido possível, porque o cheiro empregue no nariz e tal, é péssimo. Em outro ponto do parque, Dona Arlinda usou e aprovou o banheiro. Está limpinho. Tem papel, está tudo limpinho. O vaso está tudo de descarga direitinho. Fui conferir a situação. Dona Arlinda tem razão quanto ao banheiro ter papel higiênico, lavatórios, detergente, chão limpo. Os vasos sanitários também estão limpos, mas não tem tampa. Aqui, as pias ainda não foram recolocadas. No banheiro ao lado, no masculino, nosso cinegrafista Marco Tatu constatou rede elétrica exposta, ausência de saboneteiras, teto em péssimas condições, vasos sanitários sem tampa, pichações e até sangue tinha no local, sem contar com o mau cheiro. Deviam ter consciência que outras pessoas também podem usar. Tem que ter mais cuidado com as coisas que podem ser de todo mundo. Na região oeste da capital, na Vila Santa Sofia, a situação é de abandono. Em outro ponto da cidade, um dos principais cartões postais de Belo Horizonte, Orla da Lagoa da Pampulha. Não tem banheiro. Se a gente precisa, tem que entrar no parque e usar o banheiro. Mas tem que pagar para entrar no parque. Até tem banheiros públicos, mas este aqui, por exemplo, está fechado. Em outra praça da Orla, o Mato Alto nos leva ao que seria um banheiro. Mas ele está desativado e não é um só. São vários que tiveram as portas soldadas. Mas chama atenção um dos banheiros que está com cadeado na porta. Essa pessoa que prefere não se identificar, explica. Para manter limpo, porque estava demais. Estava de um jeito que não tinha nem capuzão, nem de olhar. Aí o rapaz limpou, sacou a chave lá, a pessoa precisa, vai lá, pede a chave, vem e usa. Tatiane sempre treina por aqui e lamenta o descaso com quem frequenta a região. Eu acho que quem deveria estar conservando era o poder público. Talvez através de uma contratação de uma empresa, para estar conservando e tudo. Porque acaba que o que é público está sendo utilizado só por particulares. Se a gente precisar, a gente vai ter que ir lá pedir para ele a chave, ver se ele vai liberar ou não. E sendo que isso é uma coisa de uso público. Por meio de nota, a Prefeitura de Belo Horizonte diz que mais instalações sanitárias vêm sendo construídas dentro dos projetos de incremento da estrutura da Orla da Pampulha e que o tombamento do conjunto arquitetônico da região exige mais cuidados com qualquer intervenção. Segundo a Prefeitura, hoje há banheiros disponíveis na Casa do Baile, na Casa JK, no Centro de Referência Turística Álvaro Rardi, Veveco, no Parque Ecológico Promotor Francisco Lins do Rego e em mais alguns equipamentos públicos quando abertos à visitação. Sobre a falta de instalações ou de manutenção dos banheiros da região Centro-Sul, não tivemos retorno. Quase 5 milhões de aposentados e pensionistas do INSS ainda não fizeram a chamada comprovação de vida. Quem não passar por esse procedimento até o fim de fevereiro pode ter o benefício suspenso. A única renda da dona Valdenice vem da aposentadoria. Ela começou a receber o benefício no início do ano passado e só agora ficou sabendo que deveria ter ido ao banco, onde recebe o pagamento para fazer a prova de vida. Eu não sabia porque eu sou nova aposentada e eu achei que não ia ser preciso de eu recadastrar. Mas agora, eu sabendo, eu vou correr atrás. 4 milhões e 700 mil aposentados e pensionistas do INSS não fizeram a comprovação de vida no ano passado. Por isso, o prazo foi estendido até o dia 28 de fevereiro. Quem não fizer o recadastramento pode ter o benefício suspenso. A medida é para evitar fraudes e pagamentos indevidos. Para regularizar, basta ir ao banco onde o benefício é pago com um documento de identidade original com foto. O procedimento anual é obrigatório para quem recebe por meio de conta corrente, conta poupança ou cartão magnético. Para evitar qualquer dor de cabeça, porque uma vez o benefício suspenso, evidentemente que isso pode trazer algum prejuízo à vida de cada um dos beneficiários. Dona Adna não fez a comprovação no ano passado e o benefício foi suspenso. Tem que ficar atento a todas as observações, rádio, televisão, para não dançar, senão dança sem música. Quem não puder ir à agência bancária por motivo de doença ou dificuldade de locomoção, pode fazer a comprovação por meio de um procurador cadastrado no INSS. O formulário está disponível no site da Previdência. Muitos aposentados e pensionistas já ficam atentos e fazem um recadastramento no mês do aniversário ou assim que recebem o alerta no extrato bancário. É sinal, meu pagamento é suspenso e eu não posso ficar sem ele. Já é pouco. Se suspender, como é que a gente vai fazer? Vai comprar as coisas, pagar as contas. Não pode bobear. É isso aí, tem que ficar em dia, né? O resultado do Enem 2017 foi divulgado nesta quinta-feira, um dia antes do previsto. Os estudantes já podem conferir os resultados no site inep.gov.br. Nesta edição, apenas 53 alunos no Brasil inteiro, gente, tiraram mil pontos na redação. Com a nota do Enem 2017, os estudantes podem concorrer a uma vaga em uma universidade pública ou privada que tenha aderido ao sistema de seleção unificada. O SESU só vai abrir inscrições entre os dias 29 de janeiro e 1º de fevereiro. E a seguir os destaques do futebol, na abertura do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro levou a melhor contra o Tupi no Mineirão. E o recém-chegado à Série A, América, também ficou com a vitória contra o patrocinense. Amanhã, o Tribunal de Justiça de Minas vai entregar ao Exército, aqui em Belo Horizonte, cerca de 4 mil armas de fogo que estão armazenadas nos fóruns do Estado. O Judiciário alega que não vai mais guardar as armas porque compromete a segurança dos servidores. A Polícia Civil não concorda com a medida e prometeu acionar a Advocacia Geral do Estado. Na primeira noite de jogos do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro venceu o Tupi por 2 a 0 no Mineirão. O atacante Fred, que era a grande atração da partida, não conseguiu marcar gols. O Mineirão ficou lotado, 42 mil torcedores. Com casa cheia, um dos estreantes da noite, Egídio tirou o primeiro suspiro da galera. E por centímetros, Fred, voltando ao clube, quase fez o primeiro. Depois, Arrascaeta e Egídio, de novo, completaram o show de gols perdidos pela Raposa. O Tupi praticamente não assustava. Nada da rede balançar. Pedimos um pouquinho mais de calma na construção da jogada. A gente estava com bastante volume, mas em determinados momentos precipitando um pouquinho. O penúltimo passe foi o que a gente ajustou para a segunda parte. Aí sim saíram os gols. O primeiro, depois de bela tabela entre Fred e Rafinha, Robinho guardou no ângulo. Depois de Fred quase marcar o dele e Henrique acertar a trave, veio o segundo. Henrique fez todo o serviço e Rafinha completou de letra. Vitória celeste incontestável. Mais de 42 mil torcedores na estreia da temporada. Vitória por 2 a 0 e sem ser praticamente atacado. Por mais que fosse obrigação vencer, é um bom começo para o Cruzeiro. Até surpreendente para uma estreia, mas é cedo ainda para nós nos empolgarmos. Os adversários vão nos observar. O caminho ainda é longo e temos que trabalhar bastante para chegar onde queremos chegar. O América também estreou com vitória no Campeonato Mineiro na volta do time à Série A. O jogo contra o Patrocinense no Independência terminou em 2 a 1 com domínio do Coelho durante praticamente toda a partida. Gols de Leomir para o Patrocinense e de Giovanni e Diego Borges que marcou contra. O próximo desafio do América no campeonato será no domingo, quando vai então enfrentar a URT em Patos de Minas. E o atual campeão estadual, o Atlético, vai fazer a sua estreia no Campeonato Mineiro daqui a pouco às 7h30 da noite em Varginha contra o Boa Esporte. O técnico Oswaldo de Oliveira já vai começar poupando os titulares. Somente o goleiro Vitor vai reencontrar a torcida. E a seguir tem as dicas da nossa Agenda Cultural. Se você ainda não sabe o que vai fazer neste fim de semana, olha a atenção. Tem aí de cinema até carnaval, hein? Hora de você programar o seu fim de semana com Luciana Viana. No cinema, a história de dois irmãos que acreditavam não ter pai durante toda a vida. Até que um dia, a mãe deles diz que, na verdade, não sabe muito bem até hoje quem é o pai biológico, né? Ou seja, ele ainda pode estar vivo. Assim começa a comédia, correndo atrás de um pai na telona. No teatro, SESI Minas, A Bela e a Fera. Dentro da campanha de popularização de teatro e dança, neste domingo, às 11 da manhã. Uma história de amor repleta de personagens inesquecíveis, cenas fantásticas e figurinos deslumbrantes, além de belas canções. Dois amigos em uma viagem de trem por um universo único, repleto de palhaços, bonecos e seres imaginários. Essa é a trama da peça infantil dos mineiros do grupo Matraca Teatro de Bonecos, que estreia no palco do Teatro de Bolso do Sesc Palladium. Belo Horizonte recebe um festival internacional de linguagem eletrônica no CCBB, com entrada de graça. A ideia é incentivar a interação do público com as obras de arte. Com quase 40 anos de carreira e vários hits, a banda Roupa Nova se apresenta na capital mineira neste sábado. O grupo mantém a formação original e vai relembrar grandes sucessos. Alcione se apresenta no bailão Venda Nova, com os maiores sucessos da carreira, sábado, às 10 da noite. E Belo Horizonte, todo mundo sabe, está vivendo o clima do carnaval com os ensaios dos blocos de rua. No domingo, às 4 da tarde, no viaduto Santa Tereza, é a vez do grupo Baque de Mina. Na sexta, às 6 e meia da noite, é a vez do ensaio do bloco Garotas Solteiras, com muito pop em ritmo de carnaval. No sábado, é a vez da cantora, compositora e carnavalesca Aline Calisto, no tradicional pré-carnaval do bloco da Calisto, a partir das 2 da tarde. Ainda no sábado, às 2 da tarde, também os foliões podem se aquecer também ao som dos tambores, no ensaio Osadia de Verão, Baianas Osadas e Convidados. Entre eles, Simoninha. Programe-se, divirta-se. É isso aí, é só escolher o seu programa do final de semana. E querendo rever o nosso conteúdo, acessa lá, youtube.com.br tvbandeminas. Nós ficamos por aqui, obrigada pela sua audiência e amanhã te esperamos de novo. Boa noite. Boa noite.